Mais um vídeo galera pra vocês, bom dia, boa tarde, como é que estão vocês? Eu vou fazer duas situações aqui ó, porque eu não gosto, na minha opinião, eu não gosto de colocar duas artes no pé de cacau, por um dos motivos que eu vou falar aqui, né, ó, esse pé de cacau aqui foi clonado com duas artes, aqui eu cortei, tá vendo? Essa arte aqui, essa arte aqui se desenvolveu melhor do que essa daqui, essa daqui afinou, ficou fina e a daqui começou a crescer e começou a se desenvolver por cima dessa daqui, aí o que aconteceu? Desceu, ficou como se fosse um galho baixo, né, e todo galho que é, quem tem um pouco de poda, né, igual eu que tenho um pouco, mas dá pra quebrar o galho aqui na roça, é, todo galho que fica por baixo do que tá por baixo tem que ser cortado, ou seja, se der um galho aqui ó, nessa parte aqui, ele tem que ser cortado, porque ele só vai declinar, ele só vai fazer a sua planta descer, aí percebe? Eu cortei e não fez diferença nenhuma, ó o formato da planta, tá vendo? Percebe isso aí? A planta foi iniciada com dois galhos, biforcou com mais dois aqui nessa lateral, com mais dois nessa outra lateral, e aí foi fazendo suscetivamente as suas biforcações. É, aqui mesmo ó, é, você tem o todo dia de tirar ou deixar, né, mas como tá fechando a copa, esse galho tá indo pra lá pra fechar a copa, aí eu deixei. Então galera, é isso aí, eu vou mostrar outro detalhe aqui pra vocês que eu vou fazer. Aqui ó, aparentemente parece que a planta tá bem formada, tá tudo ok, aí se fosse outras pessoas dizerem assim, não, a planta tá tudo ok, eu não tirarei, não, tá tudo ok, tá tudo bom aí, né, mas eu vou mostrar um detalhe pra vocês, se vocês forem observar, na verdade, vocês se imaginem essa planta futuramente, o que é que ela vai fazer, né, qual é o, o que é que ela vai fazer aqui? Ela vai começar a crescer esse galho aqui, né, vai fazer mais copas em cima, ela tem mais um andar pra fazer, aqui eu já tô no segundo andar, formei com, comecei a fazer e já tá já no segundo andar, ou seja, biforcou aqui, né, e aqui já tá no segundo andar, né, formou um andar, segundo andar, vamos dizer assim pra ficar mais simples pra vocês entenderem, né, aí o que acontece, esse galho aqui, que é outra arte, né, que ela ficou por baixo, percebe que ela tá indo, ó, em direção, como ela tá descida, tá vendo? Você só percebe se você imaginar ela futuramente, como é que ela vai ser, o que é que vai acontecer, então galera, esse galho aí, tem que sair, mesmo que ele estiver frutificando agora, mas ó, a mesma situação daquele lá que eu falei pra vocês, foi o que aconteceu aqui, percebe? Ó a grossura desse, desse tronco, né, a grossura, tá vendo? E ó, a finura desse daqui, aqui tá como se fosse um broto chupão, tá um precisando mais que o outro, é como se eles ficassem incompatíveis aí nesse espaço deles aí, aí o que acontece, você vai tirando, vou tirar o galho aqui, vocês vão ver como vai ficar futuramente, como fica essa planta, vocês vão tirando, né, aqui mesmo, ó, se vocês não conseguem, pra não quebrar a tesoura, dá um empurrãozinho pra lá, ó, ó, sempre vai ser assim, tá vendo? E aqui agora, ó como ficou essa planta, ó o formato que deu essa planta, tá vendo? É assim que se faz a poda, a gente às vezes fica com medo de cortar algum galho, querer fazer alguma coisa, mas na verdade é isso, é dessa forma aí que se poda, fez alguma diferença? Não fez, eu só diminui um galho só, só isso, e ali, aquele galho ali, provavelmente ele ia aprender, a partir do momento que desce um fruto na ponta, que geralmente o CCN sempre dá fruto na ponta, ele ia fazer isso aqui, ó, descer o galho, ia lascar a sua planta. Muitas vezes você não tem tempo pra tá decorrendo na roça toda, e geralmente o fruto dá, né, o cacau clonado, ele dá praticamente o ano todo, né, e você percebe que vai dando fruto, e você não vê, quando vê a galha lascou, você perdeu, e aí você perde esse tronco todo, e às vezes entra fungo, e aí só porque é uma galha que você não cortou, você acaba tomando o prejuízo de um pé de cacau, ou seja, você lutou aqui três anos pra cuidar desse fruto, desse pé de cacau, né, vamos dizer assim, e aí você perde em menos de uma safra, né, só por causa de um galhozinho que você ficou com pena de cortar aí, mas é assim, você, a gente tem que pensar no futuro, às vezes o agora também é bom, você tem que pensar também o que você ia ganhar se você perdeu, o que você ia tirar aquele galho, mas você tem tanta fruta, tanto pé de cacau na sua roça aí, você acha que um galho, dois frutos, vai fazer diferença quando você botar na conta daqui a uma semana, dois meses aí, a diferença é que vai estar seu pé de cacau, então galera, é isso aí, vamos junto, mais uma dica aí pra vocês aí, Deus abençoe, show de bola!